Segundo circuito integrado da lista SG3524, ele é um pouco mais antigo que o 3525, ele tem as vantagens e as desvantagens. Aqui como sempre vai ter todas as especificações dele, para quê que ela é usada e por aí vai. Taxa de operação aqui já tá girando em torno de 100 KHz, já não chega nos 500 KHz do outro lado. Mas vamos ver aqui algumas vantagens. Aqui tem um esboço interno dele, bem resumido, mas do outro lado também tem um esboço mais completo. Uma grande diferença aqui, a saída. A principal diferença que causa o maior impacto é a saída. A saída deles são dois transis com coletor e emissor aberto. Eles são feitos assim para deixar o usuário usar da forma que ele quiser. Se quer tirar o pulso do coletor, se quer tirar do emissor, da maneira que você quiser usar. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. É ruim porque você precisa de mais componentes para polarizar ele, externamente, e é bom justamente por isso, porque você pode escolher de que maneira que você vai polarizar ele. Ao mesmo tempo que a mesma coisa que faz ele ser ruim, faz ele ser bom também, dependendo da aplicação. Possui os mesmos 5V internos de referência. O oscilador é basicamente o mesmo, só que o diferencial dele também é esse aqui. Ele possui uma porta extra. Além da porta de controle de corrente de tensão, ele ainda possui uma porta extra que é especialmente projetada para controle de corrente, sensor de corrente. Então ele tem um controle de corrente próprio, sem precisar de adaptar externamente. E ele tem também o pin de shunt down, mas já não tem o soft start. Então você tem que adaptar um soft start externo para ele. Vamos ver aqui. Aqui está mais detalhado. Basicamente a mesma coisa. Tensão de alimentação 40V, corrente de consumo na saída. O coletor de cada transistor de saída aqui pode trabalhar com 100mA. Especificação. Agora vamos ver o desenho prático que eu fiz. Mesma coisa do SG3525. Short down vai ao negativo. Coletor e emissor que é a gente que escolhe como vai ficar. Mesma coisa que vale também sobre o que eu falei sobre o 3525. O pino 1 tem que ser menor a tensão do que o pino 2 para ele funcionar. Short down tem que estar zerado para ele funcionar. Tem que ter 5 volts no pino 16 para ele funcionar. aqui também no sensor de corrente também. O pino inversor tem que ser menor do que o pino não inversor para ele funcionar direito. O oscilador é a mesma coisa. Então vamos falar um pouquinho sobre esse pino inversor aqui. Esses dois amplificadores operacionais, a saída deles lá dentro se juntam. Como a gente pode se ver aqui, como se pode ver aqui. O que vai controlar, suponhamos a tensão e o que vai controlar a corrente. As saídas deles são juntas. Então eles dois controlam esse comparador aqui. O que que acontece? Suponhamos que você regule a fonte. A gente coloca o sistema de feedback para regular a fonte nessa porta aqui. E a fonte começa a cair a tensão lá. Ele vai corrigir nessa porta. Só que se a tensão estiver ok, mas por algum motivo também houver uma queda de um diferencial de potencial nesse pino aqui, que no caso seria consumo de corrente, ele vai corrigir também. Então é uma dupla conversão. Ele corrige pelas duas portas aqui. Isso é muito bom. Ele é muito, muito usado mesmo em fonte automotiva mais ligada no 110. Conversou a CDC. Tipo fonte 14.4, 12 volts. É muito usado por causa desse controle de corrente que ele tem aqui. Em som automotivo até que não. Ele não é tão usado não. O próximo que eu vou falar agora que é o TL494, que é o mais usado. Aqui, com 10K e 2N2, a frequência dele já ficou em 25 kHz. Já ficou um pouco diferente do SG3525. Então é isso aí.